Boa tarde, senhores, boa tarde, boa tarde, minha tíssima juíza, boa tarde, o Branco da Liberta, o Branco da Liberta, boa tarde, senhores bravos. Hoje estamos aqui, diante de um julgamento que marcou a história nacional, dado que a gente vai assassinar, com ela, com um filho, com uma jovem, branca, cacinete, que não tenha motivo nenhum para ser assassinada, mas, seguramente, tem que ser julgada. Ficar no pico, por três jorda-eleventos que estão aqui, perante os senhores, sendo julgados, com recordadeira. Temos aqui, três elementos. Diga-se passagem, um pássaro, anotações criminais. Temos aí o elemento, Thomas Jackson. O segundo elemento, se eu não me engano, Cristina. Partiu de Mandara. Estão aqui, Atendara. Verso de Mandara. O que seria esse o item ainda? A Ch specificidade. E o terceiro elemento, já que estão sendo o quê? Ambos com o pássaro? que o mal-telegão vá no corpo do cumpade! Eu te protesto, excelência! Eu te protesto porque a única coisa que prende os meus clientes a esse seu argumento é basicamente um argumento racista. Oh, meu tribunal! Não tem evidências! Como o senhor ousa fazer um desacado, um desrespeito no nosso país cheio de cultura, miginação, migina... Que país é? Miginação! Migina... Calma! Hoje todos temos várias culturas, várias cores, todos unidos, igual vira latas! Como o senhor ousa fazer a profeta do meu tribunal? Não vou tolerar isso! Eu conheço... Eu sou negra! Dou um bom dia até pro meu porteiro! O meu tatarado, tatarado, tatarado! O amigo dele era negro! Então quem o senhor pensa que é pra falar sobre racismo neste tribunal? Não vou tolerar! Proximo! Tão como os senhores podem observar, a sociedade na frente do vírus ocorreu! O senhor ganha tudo uma chance de defesa para Sônia! Para jovens, com apenas 500 anos de idade, casa média, branca, bonita! Mas estes elementos ousaram me acasiná-la! Só não foi pior! Graças ao dito da testemunha de acusação, que irá nascer a pouco! Que é pouco! Quem é dos senhores! Que absurdo! Vejam só! Eu gostaria de pedir a vossa excelência neste momento, a ultima da testemunha de acusação, do doutor, doutor, Paulo! Não, não, não! Primeiro que eu sou ele! Vai, 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 vai! Vai! Ele já está aqui em casa! Ele já está ali! Ele já está aqui em casa! A inquirição! Então vejam os senhores! Filho de São Paulo foi pior, por causa de uma testemunha que está aqui presente, que vai lhe cunha daqui a pouco! Outra palavra para vocês! mas antes eu gostaria de convocar os atos de réu para dizer chama aí eu preciso do amor a Deus ah tá, mas porque eu vou curar eu vou maranjilho e chapéu é mas antes disso, faz-se que o senhor se deconava que esses réus e os elementos sejam ouvidos aqui perante os senhores para que os pactos sejam esclarecidos perante a todos Pela sua opinião pública, que certamente vai ser difícil hoje, neste final de julho. Eu protesto, excelência, posso falar? Não, prossiga. Eu queria uma excelência que determine que os réus venham um por um para serem ouvidos pela testemunha de aplicação. Claro. O senhor toma a gesta. Querte. Sim. Fui, chamei a senhorita Sônia, prevei ela para o Coré, voltei, continuei meu trabalho. Mais tarde, peguei o carro para o Coré, buscar a senhorita Sônia. Trouxe a senhorita Sônia para casa. Encontrei o senhor Paulo, tivemos um diálogo e foi isso. Voltei com o Ricardo. Próxima acusada. Dandara fechou. Próxima acusada. Próxima acusada. How are you? What are you waiting for? E eu sou uma história. 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 Obrigado.